Fala aí pessoal, beleza? Gitsa aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, já comecei assim meio que rápido aqui na partida, porque já tava difícil achar partida, tô na ranqueada há muito tempo, mas consegui achar partida, então let's bora, vamos com tudo e bora com tudo. Deixa eu dar um salve aqui na galera e let's bora. Fala seus lindos, fala seus lindos, bora, partiu hein, dá um salve pra galera aí. Salve, 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 não ganhei essa partida aqui, foi difícil hein família, demoramos pra pegar a PT aqui hein. Pô, é raro de mim, é raro de mim, é raro de mim mesmo. É raro de, como é que é assim, cê tá ruim, família. Vai se virar o helicóptero. Aqui embaixo né. Porra. Foi, foi. Opa, é a do helicóptero, tem um. Eu tenho um. Vai, prepara pra cá. O cara não morre, Snipe na base deles. Escondo, espondo. Boa, boa, já tá essa. Olha o que o maior safado ali com o perado, embaixo da escada, mano. Defenda os objetivos. Eles têm a bomba. Bora. Toma aí. Matei um aqui família. Estão aonde? Estão aonde? Eu tô embaixo do helicóptero aqui, tem um cara de pé. For sure. Estou recuado. Estão embaixo da escada do helicóptero que peguei. O cara tá no corredor A. Corredor A, eu vou estar na base deles. Corredor A ainda. Certo. Matei. Vai pegar de costas, Sens. Boa. Caralho. Estava na base deles. Tudo o Sniper. Bora, família. Tá spawn, tá spawn. Base deles, tá na base deles. Tá direita. É o Sniper. É o Sniper. Base deles. Boa. Boa. É, eu já ia pegar ele. Bora que bora com tudo, hein, família. Tá dando bom, hein. Bora. Essa vai. Essa vai pra frente. Eita, tomei na cara. Tomei na cara, mano. Eita, tomei na cara, mano. Ainda vai apertar meio. Baixo do bombar tem um cara, eu acho. Tem dois, tem dois. Colocou nossa base por baixo. É. Boa, boa. Changing man, cover me. Bora, bora. Tá base deles? subindo a caixa d'água lá boa moleque joga muito olha o Portuga não tá nem favorecendo ele né tá com conta de ping Portuga olha o cara olha a movimentação avançada joga muito lindo tô sem 108 meu Deus ele tá jogando muito mesmo cara eu também tô no bando demais velho no B no B os atos é um cara muito minhado a cara cravado eu tô gravadão velho boa dois no l dois no l uma bala Eu esqueci de ter perdido, mas ainda não está terminado. Estou pronta. Ela está... Bora, bora. Bora, bora. Destrua a objeção. Temos a bomba. Batei não. Caraca, está muito rofado. Nossa, eu morri feio. Por que esse cara não morreu? Por que essa aqui é nova? Ele é muito quebrado. Puta ali. A habilidade é lindo. Bora, bora, bora. Tomou, hein? Tomou para me passar, hein? Eu me travei lá. Eu me travei ali. Caraca, eu morri para o mesmo cara. Mano, eu estou muito noob, velho. Desse lado, na moral. Plantando, plantando lá. Eles estão tudo pelo meio aí, Sente, acho. Eles estão tudo pelo meio aí, Sente, acho. Boa, Death. É demais agora. Tem cara corredor da A, corredor da A. Corredor, corredor. Tchau. Boa, Tchau. Boa, Tchau. Boa, Tchau. Boa, boa. Traz de tu, def. Vai no, no hip. Boa garoto Eu sou o coach Meu efeito, essa arma tá muito top E curti também Esse padre também tá top Nossa, o cara quase me acertou o tiro Bateu do meu lado Raspoi-me um tiro Bora chat Quem gosta do time dos burguês, deixa eu no chat aí Acho que a gente vai ganhar, vamos perder Tem dois na base dele, tudo de sniper O cara não bomba aqui Tá na base deles, eu deixei ralfadão Tem cara na B, tem cara na B, tem cara na B O último tava lá perto da B, o Keith Fechou Por aí, tá por aí, só a direita Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Ah, que tão apelão, pô Também merece a minha, né, pô Pô, e é clã fechado agora que eu vi, hein, família Eu tô jogando bem, na medida do possível O cara só de sniper, ele vai lá, velho Tudo de sniper lá no fundão Peguei uma granada lá, tipo, só sei Tem dois aqui na B E corredor A Corredor A não achei ninguém Peguei corredor A Tem um aqui na B comigo Mantém base B Tá em cima do helicóptero, em cima do helicóptero O último Helicóptero tem um Tô ralfando Um tiro mata, um tiro mata Boa Tá lá, família Aí levamos, hein Ó os burguesão aí Que sabe jogar, hein E aí, deu bom Te ligando aí, ó Deu um tiro Na pistola ainda Já tinha ralfado de pra caraca Família, então é isso aí Família, vocês gostaram dessa arma? Vou te dar um salve pra eles aqui Agradecer Família, tinha uns comentários Pra quem gostou aí, ó O JS foi o MVP Tchilangão Guiteiro em terceiro E é isso Seus lindos, vocês gostaram dessa arma? Deixa eu falar pra eles aqui Seus lindos, vocês gostaram dessa arma? Alô, alô Ih, não tô ouvindo Alô E aí, vocês gostaram dessa arma? Mano, eu curti, mano A arma tá muito boa Não tá tão suja a visão dela Tá legalzinho, né? Porque o efeito E o efeito de kill tá massa O efeito E eu curti muito esse personagem também Ah, o personagem tá bonito também Família, então esse foi o vídeo Valeu pra todo mundo que jogou Tamo junto E nós ganhamos dessa vez, hein Esse tipo de burguesa vai perder É isso É nóis Ivo Muito E aí E aí E aí